Música Hoje aqui nós temos um momento onde a gente estreia uma agência nova com carnê para copos diferentes, com um bando para todo mundo, com carne assada passando, que loucura isso. E a gente também ritualiza esse momento com vocês. E vão ter fotos, imagens, vídeos e também vão ter lembranças especiais. Para nós é importante marcar, criar nesse momento um ritual e também dizer para vocês, sempre que vocês puderem, criem rituais nas conquistas de vocês. Porque quando novas conquistas surgirem, as anteriores sempre ficarão presentes nessas lembranças. Mas nesses cinco anos nós crescemos absurdamente. E para a gente ter noção, só neste ano, 2017, no primeiro semestre, nós tivemos 14 novos clientes entrando na agência. Então, para resumir isso, eu digo para vocês só. Criem marcos e rituais nos momentos importantes da vida de vocês. Porque quando esses momentos ficarem mais no passado, são esses marcos que vocês vão lembrar. E certamente, jamais sonhem pequeno. Obrigado. Não é por nada que quando que vocês chegaram aqui, todo mundo deixou a sua digital no quadro. Porque vejam bem a Tato, quando surgiu atrás um sonho do Bruno e eu, nós conversamos muito sobre nomes de agências. E nós tínhamos um nome que eu não entendia porque o Bruno queria insistir tanto. E a gente às vezes tem os perrengues que eu tenho, eu consigo justificar minhas escolhas, ele também consegue. E aí são, é difícil, né? Porque temos bons argumentos e realmente empautados com teoria, pesquisa e tal. Mas um dia ele falou assim para mim, cara, eu acho que a gente poderia ser agência somos. Somos? Mas, meu Deus, somos o quê? E aí a gente foi pesquisando, foi pesquisando, não, mas eu queria algo mais sentimental, algo que tem mais a ver com sentidos. E aí a gente chegou no Tato. Precisamos sentir as coisas, as necessidades dos clientes, aquilo que o mercado precisa e a gente transformar isso em oportunidade. Mas Tato na nossa região, muitas vezes a criança vai com o Tato, vai com a Tata e daqui a pouco poderia ter um entendimento no mundo. Aí a gente foi buscar lá na mãe o latim, muitas palavras terminavam com um, com mus, com in, com mis, e aí a gente colocou o Tato, que muitas pessoas não veem uma série que falam Tatum, mas a gente aceita no favor. A gente não tem nenhum preconceito. Lembrando de nós, está tranquilo. Mas hoje eu entendo que aquilo que o Bruno falava naquela época, cinco anos atrás, da agência Somos, tem muito significado hoje. Porque a Tato, somos todos nós que estamos aqui. Por que somos todos nós que estamos aqui? Porque se vocês forem ver os quadros que nós colocamos agora, mesmo aqueles que em algum momento estiveram em outros quadros e não estão aqui, em algum momento colocaram um tijolinho na nossa história e fizeram nossos pilares se fortalecerem. E tudo que a gente tem aqui hoje, esse espaço que nós temos aqui, justamente é um espaço para a gente poder compartilhar momentos com todos vocês. a marca lá é para mostrar que nesse momento todos vocês fizeram parte. Pode ser algo muito simples, pode ser algo que talvez não tenha muita relevância, tudo bem, é uma série nova. Mas não, essa série foi construída em sonhos, que foram compartilhados, incentivados muitas vezes por todos que estão aqui. Amigos, parceiros, fornecedores, clientes. Aqueles clientes que viram nossos conselheiros, tocamos muitas histórias e contribuíram para a nossa construção pessoal e profissional. Então, acima de tudo, a gente não poderia deixar esse momento passar. Nós temos um pub aqui também porque nós queremos ter momentos de conversa, momentos de prazer também. Não adianta a gente só trabalhar e não poder compartilhar as nossas vitórias. Ao mesmo tempo que a gente tem um país que alguns reclamam, outros não, a gente está não esperando mais governo, não esperando mais ninguém. A gente está correndo atrás das oportunidades que a gente está construindo. Porque muitas vezes elas surgem. Outras vezes a gente constrói, a gente busca. E é isso que a gente faz. E o ano passado, quando nós fizemos os cinco anos da agência, nós estávamos comentando que nós teríamos a série. E naquele momento a gente inaugurou a série de São Leopoldo, que é a nova unidade datada fora de Beto Gonçalves. E aí hoje, nesse momento aqui, também queria dizer que nós estamos começando com a unidade de atendimento em Porto Alegre também. Então, estamos na Serra, fomos para São Leopoldo, no Vale dos Sinos, e agora estamos também chegando em Porto Alegre. Então, eu queria agradecer muito vocês. Aproveitem que bom que vocês vieram. É um momento muito importante para nós. E vida longa aos nossos negócios, vida longa às nossas relações. E que sejamos sempre felizes. Valeu, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.